Então, assim, boa noite a todos, nossa gratidão aos amigos, gratidão ao Aroudo, aqueles que nos assistem, sim, e um beijo no coração para todos aqueles que vão agora assistir esse conteúdo gravado. A gente espera que isso chegue no coração de cada um que esteja assistindo agora. E para contextualizar, o Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho da Federação Espírita do Distrito Federal, nesse ciclo que já vem desde o ano passado até hoje, está fazendo a segunda grande rodada de estudos às cartas de Paulo, à luz da doutrina espírita, e usando o ferramentário que a gente dá conta de decodificar, com muita humildade, mas sempre com o objetivo, viu, Aroudo, da gente extrair a essência espiritual para a gente não ficar, usando uma expressão sua, se eu estiver errado, você me corrige, para a gente não ficar com a casca da banana, apesar dela ser importante, que a casca é importante, mas que a gente não fique valorizando demais a casca e não faça a transcendência de passar além da letra. E aí, para isso, a gente tem que tomar cuidado com o texto, porque a carta aos hebreus é uma carta, a princípio, complicada, se a gente não se apropriar da linguagem, da cultura, de um pouquinho de conhecimento do judaísmo, daquilo que era considerado, as obrigações que vêm lá do tabernáculo, da tenda móvel, a tenda do encontro, as questões sacerdotais. Mas, tirando tudo isso, a gente quer que você trabalhe com o assunto em que o nosso querido Paulo, falando aos seus, com a carta escrita com muito amor, entre lágrimas, como a gente estudou com Emmanuel, o que a gente extrai desse conhecimento em que traz uma figura misteriosa que aparece em Gênesis 14, se não me engano, e no Salmo 110, e na carta aos hebreus, onde ele vai tratar com os amigos e irmãos do coração, vai tratar da superioridade, da questão do Messias, mas utilizando aquilo que era de conhecimento. Ele vai usar a linguagem que estava escrita na lei da época. Não tinha espiritismo, não tinha outra linguagem, mas o que isso chega para nós no dia de hoje? Será que isso era uma questão muito deles? Ou, diante de uma questão circunstancial, a gente tem valor universal para os nossos tempos atuais, do qual a doutrina espírita se serve? Então, dentro desse contexto que a gente vem estudando, a gente queria que você trabalhasse esse assunto com o teu conhecimento, com o teu coração, para a gente extrair aquele conteúdo que faça a gente sair mais esperançoso e mais iluminado. A palavra é sua, meu amigo, aí você coordena as participações, tá bom? Ah, que ótimo. Então, vamos começar. Bom, a primeira coisa que a gente gostaria de falar é que nós pudéssemos, para que a gente mergulhe aqui nesses textos, é importante que a gente não cometa um erro, que é um erro grave. O texto, hoje, que nós temos em mãos, ele é fruto de um processo que durou muitos e muitos séculos. Então, isso é importante. Por que eu estou dizendo isso? Isso me lembra aquela criancinha que eu adorava leite e queijo e, aí, um dia, o pai levou a criancinha na fazenda e a pessoa estava tirando lá o leite da vaca. Ela falou assim, Nossa, mas o leite que eu tomo sai daí, né? Achei que ele ficava no supermercado. Então, muitas vezes, a gente abre um texto, abre a carta aos hebreus, abre um texto de salmos e a gente imagina que esse texto, assim, ele surgiu, a Bíblia, ela foi escrita, assim, em dois dias. Alguém pegou, escreveu em dois dias, publicou e está pronto. Não. Os textos bíblicos, eles são o resultado de milênios de condensação, de tradições, de vivências, da religiosidade de um povo que atravessou séculos. Isso é muito importante. Então, nós tivemos várias tradições, várias tradições, que elas foram se condensando. E, à medida que elas iam se condensando, elas eram reunidas, especialmente pela tradição oral, especialmente pela prática comunitária, etc., etc. Num determinado momento, isso virava texto escrito. Mas, o texto escrito, ele nunca teve prioridade sobre a tradição oral. Até hoje, os judeus, eles fazem questão explícita. quando eu fiz a minha formação aqui na sinagoga em Belo Horizonte, isso era uma coisa que o Rabino Alanat fazia questão de frisar, que é a Torá oral, a Torá que representa a tradição do povo hebreu, ela é superior à Torá escrita. superior. E, é claro que, com isso, ele estava dando uma alfinetada nos nossos irmãos de vertente evangélica, que acreditam que, por ter o texto da Bíblia hebraica, eles conseguem interpretar tudo. Então, eles ironizam um pouco com isso, porque, para eles, o texto escrito é a pontinha do iceberg e há todo um monumento por debaixo da água que é a tradição oral da qual isso surgiu. Então, eu gostaria de chamar a atenção para esse fato, porque a figura, nós temos muito pouca coisa sobre Melchizedek. Então, o que nós temos escrito sobre Melchizedek é a prova disso que eu acabei de falar aqui. Então, se eu tivesse que escolher uma passagem, uma personagem, para resumir a diferença entre tradição e texto escrito, eu utilizaria Melchizedek, porque nós temos um trechinho pequenininho lá em Gênesis, todo mundo sabe, está lá em Gênesis, tem um trechinho em Salmo, 110, Maurício até citou aí o trechinho, não é? E, temos esse pedacinho pequenininho que está também, Gênesis 14, não é? Tínhamos esquecido. 14, versículos 18 e 20. Imagina que é dois versiculzinhos e dois versiculzinhos que parecem que caíram de paraquedas, não é? Porque Abraão estava voltando de uma guerra, ele vence a guerra, o rei de Sodoma. Então, chega aquela negociação dos despojos de guerra e cai do nada essa figura e tem dois versículos sobre ela. É isso que tem. Mas, não nos enganemos. É ali que a gente não pode se enganar. porque, embora a gente tenha Salmo 110, pedacinho também, um versículo e dois versículos em Gênesis, nós temos toneladas de tradição oral sobre essa figura. Toneladas. Então, é uma pontinha do iceberg e é aqui que entra a ingenuidade e é aqui que, muitas vezes, a gente, nós, espíritas, somos as criaturas mais ingênuas que estão pisando na crosta planetária. Porque a gente acredita que vai abrir ali o livro, vai ler o negocinho e já entendemos uma tradição oral que não está escrita e que nós entendemos uma história de dois mil anos que não está escrita. Então, é importante entendermos isso. A tradição interpretativa, a tradição hermenêutica do povo judeu. Então, vamos dizer, o povo judeu tem 3.500 anos que eles têm NEP. Tem 3.500 anos que eles têm NEP. Então, não vamos desprezar isso. Porque, senão, a gente faz um papel ingênuo muito poeril, muito, e, às vezes, até vergonhoso. Às vezes, até vergonhoso. Então, dito isso, eu pretendo aqui, com base num resumo que eu considero, assim, extraordinário, que é a tese de doutorado da Emaíla, que foi sobre Melchizedek. Então, na tese de doutorado da Emaíla, ela consegue, ela consegue fazer uma boa pescaria dessa tradição oral. Não tudo, claro, não tudo. Tem muito ainda a se investigar, porque isso está espalhado no Talmud, nos comentários, não é? Imagina que o que era a sinagoga, o que era a Yeshiva, a escola de doutores da lei? Era um NEP institucionalizado. Só que, tudo que eles estudavam, eles anotavam, eles deixavam algum registro. E, isso é o Talmud, isso são os Midrash, isso são os Targums. Essa é a tradição do povo hebreu que não está no texto hebraico, não está na Torá e não está na Tanar, que é a Torá, os profetas e os escritos. Não está lá. Então, a Aila fez aqui uma pescaria, bastante coisa aqui e eu vou trazer, eu peguei um elemento aqui para a gente comentar, porque eu quero fazer um paralelo muito forte com o conteúdo que a gente tem da doutrina espírita. e acho que nós vamos ampliar cem vezes, cem, cem vezes, não é noventa e nove, não, é cem, a nossa compreensão da doutrina espírita se a gente ler essa tradição com atenção e com respeito. Então, mas, Haroldo, por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque o primeiro capítulo, o primeiro, perdão, o segundo capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, porque o primeiro, Kardec está dizendo isso aqui, que eu acabei de falar agora, no primeiro capítulo, ele está dizendo não vim destruir a lei. Ele coloca as treze revelações, Moisés e Cristo, Espiritismo, a aliança da ciência com a religião, ou seja, mostrando que não dá mais para ler metáforas como se fossem verdades literais. não dá mais para fazer isso. Não é? Então, o que ele está dizendo aqui é a aliança da ciência com a religião? Nesse capítulo não vim destruir a lei. Olha, eu vou ler a tradição, mas eu não vou acreditar que tem um satanás e que vai ter uma guerra e que eles vão brigar de espada. Então, eu tenho que mergulhar nessa tradição ou eu tenho que mergulhar nessa tradição com lucidez? para entender o que é Espírito e o que é letra. E a alma ali então, ele fala, não vim destruir. Da mesma maneira que o Cristo disse, eu não vim destruir a lei e os profetas, o Espiritismo, eu não vim destruir nem a segunda nem a primeira revelação. O problema é que o Espírita lê isso aqui e ele acha que a primeira revelação é a Bíblia hebraica. É a Bíblia hebraica. Então, vamos tratar um pouquinho sobre isso. Vamos tratar um pouquinho sobre isso. A experiência religiosa do povo hebreu não começa com um livro. A experiência religiosa do povo hebreu começa com um povo que se fixou numa terra. Então, é um povo que foi para o território de Israel, que não chamava Israel, chamava o território Cananita. No território Cananita, eu tenho vários povos com vários deuses, com várias mitologias e com várias vertentes espirituais, porque toda civilização tem a sua espiritualidade, seus mitos, suas histórias, suas cosmogonias, seu panteão de deuses, suas narrativas sobre a criação do mundo, sobre como o mundo é organizado, sobre o porquê que na terra, na crosta, é desorganizado e no céu é tudo organizado. Todo povo tem a sua cosmogonia. Os gregos tinham, está lá, Exíodo, Teogonia. No princípio, era o caos e gerou lá o Cronos e o Cronos foi, olha isso, Uranós, não é? A sua Teogonia, os deuses, cada um responsável por uma coisa, aí tem os seus filhos, todos os povos, todos, até você vai nos povos indígenas, tem isso, sua cosmogonia. Então, quando esse povo hebreu, e aí nós precisamos entender, o povo hebreu é um conjunto de capelinos, de espíritos degradados, que possuíam uma experiência de religiosidade lá no orbe de capela e, por conta disso, foram escolhidos pelo governador espiritual do orbe para receberem as duas primeiras revelações. Então, olha isso, por conta da experiência deles, por conta do que eles já tinham construído, eles são escolhidos para serem o que? O vaso. O receptáculo do que? O receptáculo só de ensinamento? Não. Então, é outro ponto que eu gostaria de falar. Quando a gente falar de primeira revelação, vamos pensar o seguinte, Jesus enviando mais de 500 missionários para reencarnarem numa etnia. isso é revelação. Então, quando eu falo revelação, eu tenho que pensar assim, Jesus manda um Abraão, aí nasce um Abraão, nasce um Jacó, nasce um Isaac, nasce um Abraão, Isaac e um Jacó, nasce um Moisés, nasce um Elias, nasce um Jeremias, nasce um Isaías. Gente, nós estamos falando de muita gente. Nasce um Davi, um Salomão, nós estamos falando de dezenas, centenas de Espíritos que nasceram de 2.500 antes de Cristo até a época de Jesus. Isso é a primeira revelação. E nós temos uma ideia de achar que a primeira revelação são os textos da Bíblia hebraica que eu tenho na minha casa. É a minha Bíblia. Eu pego aqui e falo Ah, não. Ah, qual que é a primeira revelação? Ah, a primeira revelação. Vou mostrar para vocês a primeira revelação. A primeira revelação está aqui. Ainda se separa. Vai lá. Separa aqui. Deixa eu separar. Tudo que é antes de Mateus aqui. Zacarias. Está aqui. Ah, achei a primeira revelação. Gente, esse é um equívoco grave. Esse é um equívoco grave. Porque, também, eu poderia pensar assim, será que o Espiritismo se resume aos cinco livros da codificação? Aí, onde que você coloca Kardec nessa história? Onde que você coloca Leão Deni? Onde que você coloca Gabriel Delany? Onde que você coloca Bittencourt-Sampaio? Onde você coloca Bezerra de Menezes, Euripus Barçanufo, Chico Xavier? Onde você coloca? Então, por que que o Brasil é a maior nação espírita? Se esses cinco livros nem foram escritos aqui no Brasil? Claro, gente. Porque a espiritualidade superior mandou encarnar uma multidão de gente nessa etnia aqui, nesse povo. Isso que é a revelação. Não é só livro. São vidas. São vidas. E, aí, eu gostaria de chamar a atenção para um outro elemento. Estou só fazendo a introdução aqui. Quem quiser me interromper, por favor. Outra introdução. Será que os contemporâneos de Kardec, eu não estou dizendo Kardec, porque aí é uma fora da curva, eu estou dizendo aquele contemporâneo, aquela pessoa lá, fundou o Centro Espírita lá em Lyon, estava ali trabalhando, etc. Vocês já acham que ele tinha a compreensão de doutrina espírita que nós temos hoje, 2020? Claro que não. Claro que não. olha o tanto de coisa que foi escrito depois, olha o tanto de coisa que foi vivido, olha o tanto de missionário que encarnou depois disso. Tudo isso ampliou fenomenalmente a nossa compreensão da própria revelação. Então, a revelação é um processo que vai se consolidando com vidas, com missionários e com comunidade. comunidade vai estudando, vai pensando, vai refletindo e vai aplicando na sua vida e vai vivendo os desafios do seu tempo. E vai vivendo os desafios do seu tempo. E aí, a revelação vai se robustecendo. O livro, o que tem escrito, é a ponta do iceberg. é a ponta do iceberg. Bom, então, isso aconteceu também na primeira revelação. Então, lá de Abraão, lá de Adão, quer dizer, os primeiros movimentos ali, quatro mil anos antes de Cristo, os primeiros grupos, os antigos capelinos que formavam lá aquele grupo hebreu, nem chamava hebreu, claro, lá em capela, começam a se reunir ali e recebem o nome de raça adâmica ou etnia adâmica, quatro mil anos antes de Cristo. Esse grupo começa a se reunir socialmente, começa a relembrar seus conhecimentos, começa a entrar em contato com suas memórias espirituais, começam a se aproximar, talvez, para reconstruir aquela estrutura comunitária e religiosa que eles tinham lá em capela. E, com isso, começa a construir uma cosmogonia, origem do universo, como é que formou, as ideias de um paraíso perdido. São esses espíritos. Então, ali começou a primeira revelação. Quatro mil anos. Agora, vamos pensar, será que as pessoas que estavam ali quatro mil anos começando a formar a etnia hebraica, será que elas tinham a mesma compreensão que o Isaías tinha já há setecentos anos antes de Cristo? Será que o Isaías tinha a mesma compreensão da primeira revelação que o Zacarias tem, que é o último profeta? Agora, eu vou mais. João Batista, o precursor de Jesus, será que ele tinha a mesma compreensão que Moisés tinha? Claro que não, ele estava muito mais ampliado. Historicamente, ele está numa perspectiva mais privilegiada. Então, muito da tradição que foi contada, que foi recontada, as pessoas iam juntando e polindo as tradições. Foi o que aconteceu com Melquisedeque. uma figura de Melquisedeque. Então, eu gostaria de dizer uma coisa aqui, que eu vou já direto ao ponto, porque, assim, para ficar citando texto, targum, não sei o que, texto, é muita coisa, não dá tempo. Então, eu já vou direto no miolo da banana. no miolo da banana. A questão é o seguinte, no cerne da primeira revelação está a seguinte questão, todos os povos construíram uma cosmogonia, construíram uma cosmogonia em que o universo é compartilhado, a gestão do cosmos é compartilhada por muitos poderes, poderes, poderes imateriais, ou melhor, imateriais não, incorpóreos, não imateriais, incorpóreos. então, nós poderíamos nos referir aqui ao panteão grego, mas nós poderíamos também nos referir ao panteão egípcio. E, coisa que a gente estuda muito pouco, o panteão da Mesopotâmia, Tiamat, o dragão, o deus das profundezas, do caos, dos oceanos. então, você tem vários poderes compartilhando, quase que num parlamentarismo, era o parlamentarismo, panteão de deuses, e esses deuses elegem um ali que é o primeiro-ministro. no caso do panteão grego, o primeiro-ministro é Zeus. No caso do panteão celta, o primeiro-ministro é Odin. E, todo primeiro-ministro, todo deus governador da Assembleia de Deuses, ele tem um filho que vai sucedê-lo. no caso de Odin, o filho é Thor. Olha que coisa. Bom, chega, então, esse povo e o que que faz? Eles criam do zero? Não. Não. O que que a tradição hebraica faz? Ela bate de frente com as tradições de deuses? Não. O que que ela faz? Ela faz uma coisa muito inteligente. Isso no primeiro momento, tá? Eu tô falando lá do quatro mil anos antes de Cristo, ok? Eu não tô falando de Moisés. Tô falando na hora que começou, na hora que a primeira revelação começou, saiu a primeira mudazinha. O que que eles fazem? Não, deixa esses deuses tudo aí. Só que acima de todos esses tem um que é o o o o altíssimo. O o altíssimo é o Deus criador imaterial. imaterial. Aqui é importante, ele não é só incorpóreo, ele é imaterial. Imaterial. e já de cara já de cara já eu tô falando de quatro mil anos antes, hein? Porque a gente vê isso lá em Gênesis. O elo imaterial possui um conselho corpo de seres celestiais. Esses seres celestiais executam a vontade do altíssimo. Daí vem a expressão altíssimo, porque tem os altos. Essa turma aí, essa assembleia angélica, angelical ou celestial, eu não vou usar angelical por enquanto não, que isso só surge depois. Essa assembleia celestial de seres celestiais são os elohim, os elohims. Então, os elohims são seres celestiais que fazem parte de um conselho do elo altíssimo. Então, eu tenho os elinhos, os deuses e o Deus altíssimo. Isso é tão antigo, gente, que isso aparece no primeiro versículo de Gênesis. Essa tradição, ela está lá no início. Lá no início. Eles tinham uma compreensão exata do que era esse, mas, gente. Mas, nenhuma. Nenhuma. O povo estava começando a… Eles tinham acabado de deixar de ser nômade. Estavam se fixando em um território. Eles estavam ali plantando vinha, plantando as coisas, com rebanho de ovelha, concepção. Você perguntasse, nossa, mas, esse conselho aí explica melhor, explica melhor o quê? Né? Não tem o que explicar. Tem um Deus altíssimo e tem esse conselho celestial. Mas, isso fica. Então, eu quero mostrar que isso está na raiz da tradição judaica. O tempo vai passando. quando eu falo o tempo vai passando, eu estou falando cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, mil, mil e quinhentos anos. Esse conselho começa a ser chamado de arcanjos. Principalmente quando, a partir do rei Davi, o povo já está com uma sensibilidade, eu estou falando de depois de Moisés, hein? Já em Moisés, a gente vê isso. O povo já está com uma sensibilidade que não dá para um ser humano ter contato com o Altíssimo. Não faz sentido isso. então, eles já começam a ter uma percepção de que, ao ser humano, é vedado o contato direto com o Altíssimo. Então, o contato do ser humano é com manifestações do Altíssimo. como se fossem assim, expressões dele. Então, é a nuvem da glória, é o fogo na sarça, são manifestações. Não é ele, não é ele, o Altíssimo. Então, já em Moisés, quando o texto está sendo escrito, já tem esse cuidado. Por quê? Porque ali eles já estão pensando na questão da transcendência de Deus, do Deus absoluto, do Deus transcendente, do Deus infinito. Para esse Deus absoluto e transcendente se manifestar ao ser humano finito e relativo, ele precisa soltar um raiozinho, esse raiozinho é uma manifestação. Essa manifestação dele é o Deus imanente, então, é o Deus que se faz presente. Então, eles chamavam de Asherinah. Asherinah era o quê? Era a sombra do Altíssimo. Eu não estou vendo o Altíssimo, eu estou vendo a sombra dele que está acompanhando o povo. Olha que bonito. Depois do rei Davi, Davi e Salomão, a sensibilidade desse povo já está mais refinada. Aí, ao invés de eles continuam utilizando a nuvem da glória, o fogo, a presença, Asherinah, a presença divina, manifestações. Mas, eles já começam, e aí que é interessante, eles já começam a usar aqueles seres celestiais como mensageiros. mensageiro em hebraico, quando você traduz para o grego, virão ángelos. Virão ángelos. Então, você começa a ter uma hierarquia de mensageiros divinos. Anjos, arcanjos, são até uma hierarquia. Você vai hierarquizando mensageiros, mas de um nível inicial, e os grandes, os arcanjos, que são aquele conselho de seres celestiais que o Altíssimo consultou antes de construir a Terra. O que que eu estou falando disso aqui? Porque nós vamos isso vai se condensando, vai se condensando, quando chega na época de Jesus, Melquisedeque é uma dessas figuras celestiais. na época de Jesus. Por que que eu dizendo na época de Jesus? Porque nós descobrimos manuscritos lá no mar morto. tem uma travadinha aí, mas a gente espera que volte. Voltou? Voltou, voltou, voltou. Então, aquela seita lá do mar morto, ela conservou essa espiritualidade judaica. ela conservou. Então, o Melquisedeque aqui, aí agora não tem, ele é apresentado como um ser celestial mesmo, que ele vai presidir o julgamento da terra, a instauração do reino de Deus na terra, a vitória dos justos e ele reinará em nome de Deus. Uma outra maneira de você dizer isso era também o filho do homem. Então, a expressão filho do homem, que era uma expressão corriqueira, porque filho do homem é Benadão, então Benadão é qualquer ser humano, é o que nós chamaríamos hoje de homo sapiens, para distinguir das outras espécies, mas, na tradição, o Benadão, que é a espécie humana, essa expressão foi se sofisticando, foi se sofisticando e começou a se referir a um ser celestial que, aí começa a se confundir com Melchizedek. Então, o autor de Hebreus não entra nessa confusão. porque aqui, o que nós vamos ver aqui, gente? Aí, eu vou trazer um negócio para vocês aqui agora. Agora, vamos entrar. Firme agora. Acima do Melchizedek, do filho do homem, existe o ancião de Dias. Está lá no Apocalipse. que é uma figura celestial que, sabe aquele conselho que eu falei para vocês de seres celestiais que Deus consultou para construir a Terra? Ele é o chefe desse conselho. É o chefe do conselho. E, é ele, ele que dá posse ao filho do homem como governador da Terra. O ancião de Dias. Está lá em Apocalipse. Então, como que eu gostaria de resumir isso aqui? Quando o Paulo escreve a Carta dos Rebeus, ele diz assim, que aqui tem uma tradução interessante, não é? Porque a melhor tradução seria que Jesus é o sumo sacerdote da hierarquia de Melchizedek. Da hierarquia. ou seja, gente, o que que está sendo dito aqui? E, o Paulo disse isso no primeiro século, porque ele sabia disso. O que que o Paulo sabia? Que, na direção de todos os fenômenos de nosso sistema, há uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo, com o Altíssimo, com o Altíssimo, em cujas mãos repousam as rédeas diretoras de toda a vida em nosso sistema. Jesus é um dos membros dessa comunidade. é isso que Paulo está escrevendo. Pronto, falei. Isso que ele está descrevendo. Então, você reúne o povo hebreu, ao longo de dois mil anos, foi construído da ideia de um Messias, ele não tinha uma ideia, é um rei, é um profeta, é um sacerdote, é um ser celeste, o que é? Quando chega na época de Jesus, a ideia é, é tudo junto, e Paulo vem e fala, é tudo, é rei, é sacerdote, é profeta, é um ser celeste. É um ser celeste. Bom, vocês estão preparados agora para como que os manuscritos do Mar Morto sobre Melquisedeque chamavam esse conselho de seres celestiais? Como é que eles chamavam esses seres? Os Espíritos da Verdade. Os Espíritos da Verdade. Então, bom, o que é que eu vou resumir aqui? Nós, hoje, com o alicerce extraordinário que Kardec construiu, porque a minha profunda gratidão e admiração para o Allan Kardec é ele ter trazido todo o conhecimento espiritual sem ter caído no misticismo bobo. Então, Kardec fala de mundo espiritual, ele fala de escala dos Espíritos, olha isso, lá na revista Espírita, fevereiro de 1868, ele fala dos Messias do Espiritismo, olha isso, ele fala de tudo isso sem ser bobo, sem ser bobo, sem ficar aquele misticismo bobo. Com isso, ele nos deu condições da gente ter acesso a esse conhecimento de forma límpida, sem metáfora, sem palavra complicada, sem ritual bobo, sem talismã, sem varinha de Harry Potter. A gente compreende o mundo espiritual sem precisar chapéuzinho e varinha de Harry Potter. A gente entende que seres são esses? Esses seres são os seres que têm domínio sobre o fluido cósmico. Eles têm acesso à matéria primordial ou, na linguagem precisa de André Luiz, eles são os co-criadores em plano maior. Formam os sistemas solares, as constelações, as galáxias e outras coisas que eu nem sei o que que é. Mas, tem. o que que nós temos aqui? Isso está no texto aqui, está no texto. O ancião de Dias é superior ao filho do homem, superior a Melchizedek. O ancião de Dias é o quê? É o Cristo que governa o sistema solar. Jesus é um membro. Ele é o governador da Terra. Aí, quando eu vou no Evangelho Segundo Espiritismo aqui, qual que é o capítulo 2 do Evangelho Segundo Espiritismo? É, meu reino não é deste mundo. Aí, o Kardec coloca o item, a vida futura, a realeza de Jesus. A realeza de Jesus. Não é? Olha lá, a realeza de Jesus. O que que ele vai falar na realeza de Jesus? Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Primeiro, ele fala da vida futura, do ponto de vir, né? Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem. Mas, também na Terra, não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Olha isso. Dá-se esse título por unânimo consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, acende a primeira plana numa ordem de ideias quaisquer. A todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. Olha que legal, né? E aí, começa a falar um tanto de coisa. é a ideia de que, nessa comunidade, tem um Cristo que é superior ainda, mas, eu tenho uma pleia com vários seres da ordem de Melquisedeque. esses são os seres co-criadores em plano maior. que está resumido, revista Espírita, fevereiro de 1868, a mensagem lá do Lamenet, chegados ao último grau da escala dos Espíritos puros. Não está falando da escala espírita, que é Espírito imperfeito, Espíritos bons, Espírito superior. Não. O final da escala espírita são os Espíritos puros. Aí, começa a outra escala. Então, chegados ao último grau da escala dos Espíritos puros estão os Messias ou Cristos. Uma vez chegado, aí, está escrito lá, uma vez chegado a esse nível, se tornam infalíveis mesmo quando na carne. Por quê? Porque eles são agentes executores da vontade divina. Agentes executores da vontade divina. Isso é Melquisedeque, isso é filho do homem, isso é o sumo sacerdote, isso é o Messias ou Cristo que está na carta aos hebreus. É isso. Oi, Tânia, você está falando aí, mas não estou te ouvindo. Não, eu quero fazer uma pergunta. Claro. Além da fonte espírita, aqui tem outra? Oi? Além dessa fonte espírita que fala de Melquisedeque, há outra. Isso aí, você está lendo o... Jesus perante a cristandade, pelo Espírito de Bittencourt Sampaio, de psicografia de Federico Pereira da Silva Júnior. É assim, querida, eu, quando eu vou estudar esse assunto aqui, eu prefiro a abordagem histórica do que essa mediúnica. Eu acho que essa abordagem mediúnica, ela dá uma namorada com o misticismo. Entende? Namorada por quê? Namorada por quê? Eu não acredito que Melquisedeque seja um ser encarnado. Isso, sim. Entende? Sim. Então, para mim, isso é uma parábola. É uma parábola. Arô? Arô? Oi, Armando! Oi, querido. Deixa eu fazer uma pergunta. Você mostrou toda a evolução desse processo. Essa realidade, que é milenar, é a mesma que a gente vê hoje, de forma intuitiva e, por tradição, nos próprios tribunais. Quando há um colegiado, uma reunião, quando os ministros entram e colocam a toga, eles saem da posição de seres humanos, nós levantamos em homenagem à justiça, e aí começa a sessão do processo. Então, é como tudo na vida é um processo, e a gente vê, tipo Kardec mesmo, é um processo administrativo. O livro dos Espíritos está lá. São os princípios, o planejamento, o Evangelho, o livro dos médios e a ciência, o Evangelho é como executar, o céu e o inferno, são os relatórios positivos e negativos, e a Gênesis é a entrega da obra ao final, cumprindo todas essas etapas. Aí eu te pergunto, quando no texto ele fala que Melquisedeque se assemelha, porque ele não tem, ninguém sabe do início, ninguém sabe do fim, é aquela passagem do Evangelho, o Espírito sopra onde quer, ninguém sabe onde ele vem, para onde vai, mas está falando de Deus, no caso. Nós não poderíamos pensar no Melquisedeque como esse Cristo, essa mensagem, que começa com a mãe e o pai, que é o princípio, que materializa-se na ciência, por meio da lei, e que depois, cada um vivenciando, entrega a obra de si para o próprio Criador? Só isso. O problema disso, Armando, é que isso que você está descrevendo aí não pode ser alguém que reinou sobre a antiga Jerusalém, que encontrou com Abraão, que abençoou ele. Porque tudo que você está citando aí são ideias abstratas e filosóficas. Sim. Mas e as metáforas da antiguidade, que eles criaram, por exemplo, a sarça, esse desdobramento, essas derivações, porque a gente ainda, muito impuro, com o nosso coração cheio de impureza, é muito difícil ter esse contato, como você bem disse, com o Criador, naquela fase. O contato poderia dar-se por meio do desdobramento do sono, alguma coisa, que não conseguiríamos nem explicar naquele momento. Eu não sei, uma ideia, né? Mas é só, colocando só para a gente refletir sobre isso. aí, numa outra oportunidade, aí, quando a gente vê, sempre dá uma pensada para a gente ver. Tá? Haroldo, Haroldo, tudo bom? Olha só, desde que a gente vê essas passagens, a gente faz, a gente vê lá em Evolução em Dois Mundos, a gente vê em Caminho da Luz, a gente entende, começa a ter uma visão melhor, com toda essa herança, de que a espiritualidade superior, se a nossa tem organização, com todas as falhas, as nossas hierarquias, né? Que pensar de uma comunidade angélica? A gente fica naquela ilusão de que é super-herói sozinho. O trabalho, para mim, fica muito forte a ideia de uma equipe que consta com um planejamento que a gente nem sonha em ver. Então, a figura de Melquisedeque, mais do que as dificuldades que a gente pode ter, está dentro desses membros que a gente não consegue imaginar. Foi você mesmo que citou, acho que num estudo muito anterior, não sei se você vai se lembrar, de uma entrevista do Chico, que ele vai todo sem jeito se referir a Jesus, ele pede até licença, com todo respeito, a figura, né? Do nosso senhor... Ele já tinha a compreensão que se o universo é ilimitado, será que a escada evolutiva para no próprio Cristo, com todo respeito? Claro que não. Não haveria Cristo de todos os apóstolos? O Kardec escreve isso, né? No comentário à questão 625, ele escreve lá, para a humanidade terrena, para a humanidade terrena, Jesus constitui o tipo mais perfeito. Ele já começa a frase assim, para a humanidade terrena. Legal você colocar isso, porque eu acho que o Ricardo colocou aí no chat, como é que a gente conciliaria com a pergunta 625, mas você... É porque às vezes a gente tem que ver, porque dentro desse nível evolutivo, na nossa apreensão, até a própria figura Augusta do Cristo é muito inacessível ainda, né? O problema, Maurício, eu acho assim, vou ser bem sincero, é a nossa encarnação por mais de mil anos na Igreja Católica, e o nosso saudosismo de identificar Jesus como Deus. Isso. Isso nos impede de compreender profundamente a doutrina espírita. Falando assim, está até meio assim, direto demais, né? Mas é exatamente isso. Você vê o alcance de Paulo para a sua época, né? Então, a verdade é isso. A gente fica com dificuldade de compreender porque a gente ainda está com esse resquício ainda, né? De identificar Jesus a Deus. Mas, Haroldo, me permite, só a questão foi na seguinte linha. Se Jesus é o tipo mais perfeito que a humanidade conheceu, guia e modelo, e Melchizedek estivesse na mesma hierarquia, teríamos dois espíritos do mesmo nível, não só Jesus. Essa que é a dica. Não entendi. Perdão. Ricardo, o conceito que se construiu sobre a figura real do rei de Salem, chamado Melchizedek, e o Melchizedek espiritual que se construiu na tradição, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só para deixar isso claro. O rei de Salem que encontrou com Abraão, que abençoou ele, e que o texto chama de Melchizedek, esse é um encarnado, Ricardo, como eu, como você. Talvez uma pessoa melhor do que nós dois. Mais justa, mais equilibrada, um espírito bom. Mas, sobre essa figura, foi construída uma parábola e uma tradição. Entendeu? Entendeu? Como sobre a figura de Elias. Elias, no judaísmo, o profeta Elias, que a gente sabe que é o João Batista, que reencarnou lá, no judaísmo, o profeta Elias é quase um anjo. Ele continua circulando, ele é como se fosse um protetor do povo judeu e, quando o Messias vier, ele vai aparecer, ele Elias, porque ele não morreu, fisicamente. Entendeu? Então, sobre a figura humana do Elias, construiu-se uma tradição. Eu esqueci de falar isso, perdão. Então, sobre aquela figura histórica do Melchizedek, rei de Salém, que abençoou o Abraão, aquele ali é um encarnado, meu amigo, espírito com expiação, com prova, não tem nada a ver com isso aqui. Mas, sobre ele, construiu-se uma tradição que foi extrapolando, extrapolando para essas figuras celestes. E, quando o Paulo está dizendo, ele está fazendo referência a isso. Entende? Ele está lidando tudo no simbólico. O quê? O texto lá não falou quem que era o pai e a mãe do Melchizedek. Ele está falando, então, os caras não têm genealogia. É tudo uma interpretação simbólica, entendeu? O erro aqui é eu achar que um Cristo encarnou e que ele foi o Melchizedek. Aí, isso é um erro grave. É um erro grave, gravíssimo. Porque aí eu estou pegando a interpretação espiritual sobre aquela personagem e estou confundindo a interpretação com a personagem real. isso é muito sério. Entendeu, Ricardo? É tão sério que aí eu vou começar a achar que encarnaram mais de 20 Cristos. E não. Não aconteceu. Deu aí, Ricardo? Ficou? Eu esqueci de falar isso. Foi bom você ter lembrado, viu? Perfeito, Aruz. Obrigado. Obrigado. Como é que está o tempo aí, Aroldo? Se depender da gente... Dois minutos. Você já está partindo? Eu queria só fechar, Maurício, com o comentário do Kardec à questão 625. Deixa ele voltar. Deixa ele voltar. Eu estou preocupado com ele, vontade de falar e estou me segurando aqui. Vai, Aroldo! Vai lá, vai. Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Mais claro que isso, não é? Não é legal? Aí ele fala, Deus Nolo oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Por quê? Sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Está falando da Terra. E Kardec usar a Terra aqui é muito importante porque ele recebeu comunicação de espírito de Júpiter até desenho lá da casa. Queridos, desculpe, eu vou pedir. Imagina, Aroldo. Eu só queria dizer isso, Maurício. A figura histórica do rei de Salém que é uma pré-cidade chamava Salém depois vira Jerusalém. Esse rei, essa figura histórica não tem nada a ver com a tradição espiritual sobre Melquisedeque e o Paulo na Carta aos Hebreus não está fazendo referência a esse indivíduo lá rei de Salém. É a tradição espiritual. É muito brate. É importante, Maurício. Só para fechar, eu acho que vale a pena porque na tradição judaica o burrinho que Abraão levou quando ele ia sacrificar Isaac esse burrinho não morreu. Ele está vivo. E quando o Messias voltar ele virá nesse burrinho. É o burrinho do Messias. Por isso que Jesus manda buscar lá o burrinho, o jumentinho. É a mesma coisa. Então, não dá para imaginar que é o jumentinho mesmo que ele ficou vivendo. O jumento Highlander não pode ser. O jumento Highlander. Entendeu? É a diferença aí da interpretação. Nossa, Arônio, gratidão, viu? Muita gratidão. Beijo no coração. Deixa o Paulo fazer as honras da casa para você sair e fica aí o nosso agradecimento. Esperamos ter outras oportunidades, viu? Muito enriquecimento. Claro. Marodo, só gratidão mesmo. Sei que você está na correria aí. E te dizer que o seu livro está bombando aqui. Depois daquela live acabou o estoque duas vezes, viu? O livro está maravilhoso. Já estou relendo ele, tá? Um abraço, querido. Fica com Deus. Um abraço.